Ela é o maior felino das Américas. Ocupa o topo da cadeia alimentar. Com uma mordida esmagadora, ela ataca de pequenos animais a grandes predadores. A onça pintada. Com peso podendo chegar a 158 quilos e comprimento variado, de 1,1 a 1,8 metros de comprimento, ela é o terceiro maior felino do mundo. Habitando tanto florestas tropicais, pantanal e áreas abertas, esse felino gosta de caçar no crepúsculo. Essa grande predadora, com um corpo robusto e musculoso, tem quase todos os animais em seu cadáver. A cabeça da onça pintada é grande e a sua poderosa mandíbula é desenvolvida para possuir a mordida mais forte de todos os veninos. Ela é capaz de matar grandes herbífaros de até 300 quilos em florestas densas, como a anta. Porém, o que mais chama a atenção são suas batalhas com outros grandes e poderosos predadores. Até mesmo as grandes cobras podem virar comida dessa predadora mortal. Essas imagens, impressionantes, mostram uma onça matando uma anaconda amarela no rio Cuiabá, no Pantanal, em Mato Grosso. A onça viu a cobra descansando na margem do rio e a perseguiu nas águas rasas na beira do rio, antes de lutar e matar a cobra. As mortes de sucuris por onças pintadas foram capturadas apenas em poucas ocasiões. Mas sabe-se, essa predadora tem essas grandes cobras em seu cardápio. Jacarés Os jacarés são poderosos predadores que começam a tremer dentro dos rios quando percebem a presença de uma onça. Imagens impressionantes de diversos ataques de onça a grandes jacarés já foram registradas. O poderoso felino aplica uma mordida fatal e não dá nenhuma chance de sua vítima escapar. Beleza, força e poder, essa é a poderosa onça pintada. Uai, seu app de vídeos curtos. O poderoso, 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 o